Como você pode atrair abundância financeira pra sua vida de uma forma fácil? Já aconteceu com vocês de vocês ficarem mentalizando muito uma pessoa e do nada essa pessoa aparecer onde você está. Ou ela te liga do nada. Pois é, isso é a lei da atração na vida. Então imagine você ter o controle disso e você poder atrair tudo aquilo que você quiser, inclusive abundância financeira, inclusive dinheiro. Mas antes de tudo é preciso saber qual é a sua relação e o conceito que você tem aí com o dinheiro. Você acha que ele é sujo? Que ele não traz felicidade? Que não é tudo na vida? Porque se você começar a perceber se você tem essas crenças, você está vibrando na escassez. Ao invés de você ficar agora passando o seu dia focando nas contas que você tem pra pagar, você vai pensar positivamente, como se você já tivesse esse dinheiro aí. Não sei que eu vou ter esse dinheiro. Gratidão por já ter esse dinheiro pra pagar essa minha conta, por exemplo.